Oiê gente, hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo e o vídeo de hoje foi o pedido de uma seguidora Eu postei lá no meu Instagram, nos stories, perguntando qual era o tema que vocês queriam ver de vídeo aqui E se você ainda não me segue, eu vou colocar aqui o meu perfil pra vocês me seguirem E se você ainda não me segue, se inscreve no canal Deixa um comentário aqui sugerindo algum vídeo pra eu gravar pra vocês E vamos lá, vocês já sabem do que eu vou falar sobre o que tem na minha bolsa Bom, estou aqui com a minha bolsa, um pouco quase explodindo O que tem na minha bolsa? Uma garrafa d'água não pode faltar, por quê? Eu sempre levo água na minha bolsa porque eu sempre me engasgo, é impressionante Com nada, com a minha própria fala, eu falo muito rápido, engulo o ar Engulo o saliva, me atrapalho, me afogo na minha própria baba, é uma loucura Água pra eu não morrer afogada, não morrer engasgada Aqui eu tenho a minha bolsinha de moedas Tá até um pouco vazia, ela geralmente é bem cheia Geralmente eu pago os caras do mate na praia com as minhas moedinhas Bom, fone de ouvido, pegar o buzão, escutando uma musiquinha, sempre bom, né? O que mais? Álcool em gel, eu sempre tinha o costume de usar Eu uso esse aqui da Giovanna Baby Peraí que a criança não pode ver álcool em gel, pede pra limpar a mão Abre a mão, limpa a mão Hora do álcool em gel Já tinha o costume de usar, então nada mudou, continua na minha bolsa Lip Tint Eu uso esse da Bianca Andrade, boca a boca, acho maravilhoso Não tô usando ele agora, tá? O que mais que eu tenho na minha bolsa? Eu tenho isso daqui Ah, esqueci o nome, eu sempre levo na bolsa comigo É pra proteção A minha mãe que fez pra mim Vou colocar o nome aqui, acho que é Organite Acho que é Organite o nome Enfim Aqui é a bolsinha da Yasmin dentro da minha bolsa Pra quem não sabe, eu tenho uma filha de dois anos Então aqui dentro eu sempre levo fralda, lenço e pomada Não pode deixar de ter, né? Minha carteira Vários cartões Dinheiro que é bom nada Olha que coisa mais bonitinha, gente Você quer ver mimimi? É você? O papai não é o? Onde você é a neném Ai meu Deus O papai é o avô O papai eu também mamãe Isso Ó, deixa eu mostrar pra vocês Foi o primeiro aninho dela que a gente tirou no shopping E a primeira 3x4 dela pra creche Enfim, carteira tem que ter, né? Minha caixinha de absorvente Absorvente Por mais que não esteja menstruada Não sai da bolsa Porque a gente nunca sabe quando acontece, né? Enfim Lixa de unha Ai gente, embolou tudo aqui Lixa de unha bem descratinha Pra dar aquela lixadinha Que ela ajuda na unha Balas Eu sou a louca da bala Sempre ando com bala na bolsa E Xuxinha De cabelo Que mais? Chave de casa Toma chave de casa De nada, mamãe De nada, filha Deixa eu ver Ah Meu óculos também Sempre anda na bolsa Ó Hum Bem gatinho, ó Vou comprar um óculos novo Não aguento mais usar esse óculos Enfim Acabou Ai, meu celular, né? Tá aqui do lado Meu celular Bom, gente O vídeo de hoje foi esse Bem rapidinho Só pra mostrar pra vocês O que eu sempre carrego Na minha bolsa Pra cima e pra baixo Se você tiver mais alguma sugestão De vídeo pra eu gravar Deixa aqui pra mim nos comentários Ou manda pra mim lá no Instagram Tá bom? Se você ainda não for inscrito Se inscreve no canal Um beijo E até a próxima E até a próxima